É pessoal, falei que ia mostrar hoje aqui como é que ficou o riacho, porque as chuvas foram pesadas, dois dias de chuva, e a pessoa que fez o desvilar não aguentou a água, porque não tem quem aguente, a natureza é natureza, quem é que vai contra a natureza, ou ele abre ou ele morre debaixo de água, olha aí o riacho aí dentro dos seus padrões de novo, a escadinha de pescaria, fazendeiro botou até uma cerca ali, porque o gado passava para cá e ali já dá na rua, então está tudo ok, agora os animais vão retornar para cá, estou vendo ali a jassanã, já o pássaro grande.